Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Amado Deus. Hoje eu te convido a rezarmos a oração a Jesus pelo impossível. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, diante de tantos testemunhos que alimentam a nossa fé, venho aqui fazer a oração das causas impossíveis, porque tenho fé que o Senhor é o Deus do impossível. Então, Pai, eu peço agora, em nome de Jesus, que faça o impossível na vida de cada irmão e cada irmã que escuta agora esta oração. Todos estamos aqui reunidos em um só coração. Vem Jesus, vem Espírito Santo de Deus. Cuida de cada um dos Teus filhos. Vem até as nossas casas, as nossas famílias, os nossos corações. O Senhor sabe das necessidades individuais de cada irmão e cada irmã que escuta esta oração. Vem até nós e intercede pelos nossos impossíveis. Ó Deus, que abriu o mar vermelho, derrubou as muralhas e fez o morto ressuscitar, além dos paralíticos voltarem a andar. Deus, eu tenho uma causa impossível e coloco-a em vossas mãos. Pela minha fé e pelo meu batismo, creio que esta causa está a ganha, em nome de Jesus. Que qualquer mal que atrapalhe a saia e que o bem que abençoa venha a mim, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, vai deixando Jesus entrar na sua casa e realizar o impossível na sua vida. A cada petição, eu peço que você vá se aprofundando nos milagres do amor de Deus. Senhor, Deus do impossível, transforma o que parece impossível aos olhos humanos em uma manifestação do teu poder e do teu amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus misericordioso, diante do que parece impossível, coloco a minha fé em vós. Que o impossível se torne possível por meio da tua graça e do teu poder sobrenatural. Santíssima Virgem Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai Celestial, diante dos desafios que me parecem insuperáveis, eu confio em vós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a vossa destra poderosa esteja sobre mim, realizando o que para os homens é impossível. Torna-me, Senhor, uma expressão da tua glória, do teu poder e do teu amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus do impossível, venha até nós. Vem até as nossas casas, as nossas famílias e os nossos corações. Santíssima Virgem Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, nas situações que parecem sem solução, eu vos peço que o teu poder divino transforme o impossível em uma realidade visível. Que a vossa vontade soberana se manifeste em minha vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus Todo-Poderoso, em meio às circunstâncias que me cercam, eu oro pedindo a vossa intervenção. Que aquilo que parece além das minhas possibilidades, seja alcançado através do teu poder infinito. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amado Deus, Pai de Glória, Pai de Poder, obrigado por realizar o impossível em minha vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santíssima Virgem Maria, coloque o teu manto de proteção sobre cada irmão e cada irmã que escuta agora esta oração. Seja nossa intercessora no céu e na terra, para que os milagres impossíveis sejam realizados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, diante de tantos testemunhos que alimentam a nossa fé, venho aqui fazer a oração das causas impossíveis, porque tenho fé que o Senhor é o Deus do impossível. Então, Pai, eu peço agora, em nome de Jesus, que faça o impossível na vida de cada irmão e cada irmã que escuta agora esta oração. Todos estamos aqui reunidos em um só coração. Vem, Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus. Cuida de cada um dos Teus filhos. Vem até as nossas casas, as nossas famílias, os nossos corações. O Senhor sabe das necessidades individuais de cada irmão e cada irmã que escuta esta oração. Vem até nós e intercede pelos nossos impossíveis. Ó Deus, que abriu o mar vermelho, derrubou as muralhas e fez o morto ressuscitar, além dos paralíticos voltarem a andar. Deus, eu tenho uma causa impossível e coloco-a em vossas mãos. Pela minha fé e pelo meu batismo, creio que esta causa está a ganha, em nome de Jesus. Que qualquer mal que atrapalhe a saia e que o bem que abençoa venha a mim, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, vai deixando Jesus entrar na sua casa e realizar o impossível na sua vida. A cada petição, eu peço que você vá se aprofundando nos milagres do amor de Deus. Senhor, Deus do impossível, transforma o que parece impossível aos olhos humanos em uma manifestação do teu poder e do teu amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus misericordioso, diante do que parece impossível, coloco a minha fé em vós. Que o impossível se torne possível por meio da tua graça e do teu poder sobrenatural. Santíssima Virgem Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai Celestial, diante dos desafios que me parecem insuperáveis, eu confio em vós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a vossa destra poderosa esteja sobre mim, realizando o que para os homens é impossível. Torna-me, Senhor, uma expressão da tua glória, do teu poder e do teu amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus do impossível, venha até nós. Venha até as nossas casas, as nossas famílias e os nossos corações. Santíssima Virgem Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, nas situações que parecem sem solução, eu vos peço que o teu poder divino transforme o impossível em uma realidade visível, que a vossa vontade soberana se manifeste em minha vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus Todo-Poderoso, em meio às circunstâncias que me cercam, eu oro pedindo a vossa intervenção. Que aquilo que parece além das minhas possibilidades seja alcançado através do teu poder infinito. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amado Deus, Pai de Glória, Pai de Poder, obrigado por realizar o impossível em minha vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santíssima Virgem Maria, coloco teu manto de proteção sobre cada irmão e cada irmã que escuta agora esta oração. Seja nossa intercessora no céu e na terra, para que os milagres impossíveis sejam realizados. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, diante de tantos testemunhos que alimentam a nossa fé, venho aqui fazer a oração das causas impossíveis, porque tenho fé que o Senhor é o Deus do impossível. Então, Pai, eu peço agora, em nome de Jesus, que faça o impossível na vida de cada irmão e cada irmã que escuta agora esta oração. Todos estamos aqui reunidos em um só coração. Vem, Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus. Cuida de cada um dos Teus filhos. Vem até as nossas casas, as nossas famílias, os nossos corações. O Senhor sabe das necessidades individuais de cada irmão e cada irmã que escuta esta oração. Vem até nós e intercede pelos nossos impossíveis. Ó Deus, que abriu o mar vermelho, derrubou as muralhas e fez o morto ressuscitar, além dos paralíticos voltarem a andar. Deus, eu tenho uma causa impossível e coloco-a em vossas mãos. Pela minha fé e pelo meu batismo, creio que esta causa está a ganha, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, vai deixando Jesus entrar na sua casa e realizar o impossível na sua vida. A cada petição, eu peço que você vá se aprofundando nos milagres do amor de Deus. Senhor, Deus do impossível, transforma o que parece impossível aos olhos humanos em uma manifestação do teu poder e do teu amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus misericordioso, diante do que parece impossível, coloco a minha fé em vós. Que o impossível se torne possível por meio da tua graça e do teu poder sobrenatural. Santíssima Virgem Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai Celestial, diante dos desafios que me parecem insuperáveis, eu confio em vós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a vossa destra poderosa esteja sobre mim, realizando o que para os homens é impossível. Torna-me, Senhor, uma expressão da tua glória, do teu poder e do teu amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus do impossível, venha até nós. Venha até as nossas casas, as nossas famílias e os nossos corações. Santíssima Virgem Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, nas situações que parecem sem solução, eu vos peço que o teu poder divino transforme o impossível em uma realidade visível, que a vossa vontade soberana se manifeste em minha vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus Todo-Poderoso, em meio às circunstâncias que me cercam, eu oro pedindo a vossa intervenção. Que aquilo que parece além das minhas possibilidades seja alcançado através do teu poder infinito. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amado Deus, Pai de glória, Pai de poder, obrigado por realizar o impossível em minha vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santíssima Virgem Maria, coloque o teu manto de proteção sobre cada irmão e cada irmã que escuta agora esta oração. seja a nossa intercessora no céu e na terra, para que os milagres impossíveis sejam realizados. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, diante de tantos testemunhos que alimentam a nossa fé, venho aqui fazer a oração das causas impossíveis, porque tenho fé que o Senhor é o Deus do impossível. Então, Pai, eu peço agora, em nome de Jesus, que faça o impossível na vida de cada irmão e cada irmã que escuta agora esta oração. Todos estamos aqui reunidos em um só coração. Vem Jesus, vem Espírito Santo de Deus, cuida de cada um dos teus filhos, vem até as nossas casas, as nossas famílias, os nossos corações. O Senhor sabe das necessidades individuais de cada irmão e cada irmã que escuta esta oração. Vem até nós e intercede pelos nossos impossíveis. Ó Deus, que abriu o mar vermelho, derrubou as muralhas e fez o morto ressuscitar, além dos paralíticos voltarem a andar. Deus, eu tenho uma causa impossível e coloco-a em vossas mãos. Pela minha fé e pelo meu batismo, creio que esta causa está a ganha, em nome de Jesus. Que qualquer mal que atrapalhe a saia e que o bem que abençoa venha a mim, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, vai deixando Jesus entrar na sua casa e realizar o impossível na sua vida. A cada petição, eu peço que você vá se aprofundando nos milagres do amor de Deus. Senhor, Deus do impossível, transforma o que parece impossível aos olhos humanos em uma manifestação do teu poder e do teu amor. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus misericordioso, diante do que parece impossível, coloco a minha fé em vós. Que o impossível se torne possível por meio da tua graça e do teu poder sobrenatural. Santíssima Virgem Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai Celestial, diante dos desafios que me parecem insuperáveis, eu confio em vós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a vossa destra poderosa esteja sobre mim, realizando o que para os homens é impossível. Torna-me, Senhor, uma expressão da tua glória, do teu poder e do teu amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus do impossível, venha até nós. Venha até as nossas casas, as nossas famílias e os nossos corações. Santíssima Virgem Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, nas situações que parecem sem solução, eu vos peço que o teu poder divino transforme o impossível em uma realidade visível, que a vossa vontade soberana se manifeste em minha vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus Todo-Poderoso, em meio às circunstâncias que me cercam, eu oro pedindo a vossa intervenção. Que aquilo que parece além das minhas possibilidades seja alcançado através do teu poder infinito. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amado Deus, Pai de glória, Pai de poder, obrigado por realizar o impossível em minha vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santíssima Virgem Maria, coloque o teu manto de proteção sobre cada irmão e cada irmã que escuta agora esta oração. Seja nossa intercessora no céu e na terra, para que os milagres impossíveis sejam realizados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, diante de tantos testemunhos que alimentam a nossa fé, venho aqui fazer a oração das causas impossíveis, porque tenho fé que o Senhor é o Deus do impossível. Então, Pai, eu peço agora, em nome de Jesus, que faça o impossível na vida de cada irmão e cada irmã que escuta agora esta oração. Todos estamos aqui reunidos em um só coração. Vem Jesus, vem Espírito Santo de Deus, cuida de cada um dos Teus filhos, vem até as nossas casas, as nossas famílias, os nossos corações. O Senhor sabe das necessidades individuais de cada irmão e cada irmã que escuta esta oração. vem até nós e intercede pelos nossos impossíveis. Ó Deus, que abriu o mar vermelho, derrubou as muralhas e fez o morto ressuscitar, além dos paralíticos voltarem a andar. Deus, eu tenho uma causa impossível e coloco-a em vossas mãos. Pela minha fé e pelo meu batismo, creio que esta causa está a ganha, em nome de Jesus. Que qualquer mal que atrapalhe saia e que o bem que abençoa venha a mim, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, vai deixando Jesus entrar na sua casa e realizar o impossível na sua vida. A cada petição, eu peço que você vá se aprofundando nos milagres do amor de Deus. Senhor, Deus do impossível, transforma o que parece impossível aos olhos humanos em uma manifestação do teu poder e do teu amor. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus misericordioso, diante do que parece impossível, coloco a minha fé em vós. Que o impossível se torne possível por meio da tua graça e do teu poder sobrenatural. Santíssima Virgem Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai Celestial, diante dos desafios que me parecem insuperáveis, eu confio em vós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a vossa destra poderosa esteja sobre mim, realizando o que para os homens é impossível. torna-me, Senhor, uma expressão da tua glória, do teu poder e do teu amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus do impossível, vem até nós. Vem até as nossas casas, as nossas famílias e os nossos corações. santíssima Virgem Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, nas situações que parecem sem solução, eu vos peço que o teu poder divino transforme o impossível em uma realidade visível, que a vossa vontade soberana se manifeste em minha vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus Todo-Poderoso, em meio às circunstâncias que me cercam, eu oro pedindo a vossa intervenção. Que aquilo que parece além das minhas possibilidades seja alcançado através do teu poder infinito. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amado Deus, Pai de glória, Pai de poder, obrigado por realizar o impossível em minha vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santíssima Virgem Maria, coloque o teu manto de proteção sobre cada irmão e cada irmã que escuta agora esta oração. Seja nossa intercessora no céu e na terra, para que os milagres impossíveis sejam realizados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, diante de tantos testemunhos que alimentam a nossa fé, venho aqui fazer a oração das causas impossíveis, porque tenho fé que o Senhor é o Deus do impossível. Então, Pai, eu peço agora, em nome de Jesus, que faça o impossível na vida de cada irmão e cada irmã que escuta agora esta oração. Todos estamos aqui reunidos em um só coração. Vem Jesus, vem Espírito Santo de Deus, cuida de cada um dos teus filhos, vem até as nossas casas, as nossas famílias, os nossos corações. O Senhor sabe das necessidades individuais de cada irmão e cada irmã que escuta esta oração. Vem até nós e intercede pelos nossos impossíveis. Ó Deus, que abriu o mar vermelho, derrubou as muralhas e fez o morto ressuscitar, além dos paralíticos voltarem a andar. Deus, eu tenho uma causa impossível e coloco-a em vossas mãos. Pela minha fé e pelo meu batismo, creio que esta causa está a ganha, em nome de Jesus. Que qualquer mal que atrapalhe a saia e que o bem que abençoa venha a mim, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, vai deixando Jesus entrar na sua casa e realizar o impossível na sua vida. A cada petição, eu peço que você vá se aprofundando nos milagres do amor de Deus. Senhor, Deus do impossível, transforma o que parece impossível aos olhos humanos em uma manifestação do teu poder e do teu amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus misericordioso, diante do que parece impossível, coloco a minha fé em vós. Que o impossível se torne possível por meio da tua graça e do teu poder sobrenatural. Santíssima Virgem Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai Celestial, diante dos desafios que me parecem insuperáveis, eu confio em vós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. que a vossa destra poderosa esteja sobre mim, realizando o que para os homens é impossível. Torna-me, Senhor, uma expressão da tua glória, do teu poder e do teu amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus do impossível, vem até nós. Vem até as nossas casas, as nossas famílias e os nossos corações. Santíssima Virgem Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, nas situações que parecem sem solução, eu vos peço que o teu poder divino transforme o impossível em uma realidade visível, que a vossa vontade soberana se manifeste em minha vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus Todo-Poderoso, em meio às circunstâncias que me cercam, eu oro pedindo a vossa intervenção. Que aquilo que parece além das minhas possibilidades seja alcançado através do teu poder infinito. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amado Deus, Pai de glória, Pai de poder, obrigado por realizar o impossível em minha vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santíssima Virgem Maria, coloque o teu manto de proteção sobre cada irmão e cada irmã que escuta agora esta oração. seja nossa intercessora no céu e na terra, para que os milagres impossíveis sejam realizados. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, diante de tantos testemunhos que alimentam a nossa fé, venho aqui fazer a oração das causas impossíveis, porque tenho fé que o Senhor é o Deus do impossível. Então, Pai, eu peço agora, em nome de Jesus, que faça o impossível na vida de cada irmão e cada irmã que escuta agora esta oração. Todos estamos aqui reunidos em um só coração. Vem Jesus, vem Espírito Santo de Deus, cuida de cada um dos Teus filhos, vem até as nossas casas, as nossas famílias, os nossos corações. O Senhor sabe das necessidades individuais de cada irmão e cada irmã que escuta esta oração. Vem até nós e intercede pelos nossos impossíveis. Ó Deus, que abriu o mar vermelho, derrubou as muralhas e fez o morto ressuscitar, além dos paralíticos voltarem a andar. Deus, eu tenho uma causa impossível e coloco-a em vossas mãos. Pela minha fé e pelo meu batismo, creio que esta causa está a ganha, em nome de Jesus. que qualquer mal que atrapalhe a saia e que o bem que abençoa venha a mim, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, vai deixando Jesus entrar na sua casa e realizar o impossível na sua vida. A cada petição, eu peço que você vá se aprofundando nos milagres do amor de Deus. Senhor, Deus do impossível, transforma o que parece impossível aos olhos humanos em uma manifestação do teu poder e do teu amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal. Amém. Deus misericordioso, diante do que parece impossível, coloco a minha fé em vós. Que o impossível se torne possível por meio da tua graça e do teu poder sobrenatural. Santíssima Virgem Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai Celestial, diante dos desafios que me parecem insuperáveis, eu confio em vós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a vossa destra poderosa esteja sobre mim, realizando o que para os homens é impossível. torna-me, Senhor, uma expressão da tua glória, do teu poder e do teu amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus do impossível, vem até nós, vem até as nossas casas, as nossas famílias e os nossos corações. santíssima Virgem Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, nas situações que parecem sem solução, eu vos peço que o teu poder divino transforme o impossível em uma realidade visível, que a vossa vontade soberana se manifeste em minha vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus Todo-Poderoso, em meio às circunstâncias que me cercam, eu oro pedindo a vossa intervenção. Que aquilo que parece além das minhas possibilidades seja alcançado através do teu poder infinito. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amado Deus, Pai de glória, Pai de poder, obrigado por realizar o impossível em minha vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santíssima Virgem Maria, coloco teu manto de proteção sobre cada irmão e cada irmã que escuta agora esta oração. Seja nossa intercessora no céu e na terra, para que os milagres impossíveis sejam realizados. amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, diante de tantos testemunhos que alimentam a nossa fé, venho aqui fazer a oração das causas impossíveis, porque tenho fé que o Senhor é o Deus do impossível. Então, Pai, eu peço agora, em nome de Jesus, que faça o impossível na vida de cada irmão e cada irmã que escuta agora esta oração. todos estamos aqui reunidos em um só coração. Vem Jesus, vem Espírito Santo de Deus, cuida de cada um dos teus filhos, vem até as nossas casas, as nossas famílias, os nossos corações. O Senhor sabe das necessidades individuais de cada irmão e cada irmã que escuta esta oração. vem até nós e intercede pelos nossos impossíveis. Ó Deus, que abriu o mar vermelho, derrubou as muralhas e fez o morto ressuscitar, além dos paralíticos voltarem e andar. Deus, eu tenho uma causa impossível e coloco-a em vossas mãos. Pela minha fé e pelo meu batismo, creio que esta causa está a ganha, em nome de Jesus. Que qualquer mal que atrapalhe saia e que o bem que abençoa venha a mim, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, vai deixando Jesus entrar na sua casa e realizar o impossível na sua vida. A cada petição, eu peço que você vá se aprofundando nos milagres do amor de Deus. Senhor, Deus do impossível, transforma o que parece impossível aos olhos humanos em uma manifestação do teu poder e do teu amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus misericordioso, diante do que parece impossível, coloco a minha fé em vós. Que o impossível se torne possível por meio da tua graça e do teu poder sobrenatural. Santíssima Virgem Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai Celestial, diante dos desafios que me parecem insuperáveis, eu confio em vós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a vossa destra poderosa esteja sobre mim, realizando o que para os homens é impossível. Torna-me, Senhor, uma expressão da tua glória, do teu poder e do teu amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus do impossível, venha até nós. Venha até as nossas casas, as nossas famílias e os nossos corações. Santíssima Virgem Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, nas situações que parecem sem solução, eu vos peço que o teu poder divino transforme o impossível em uma realidade visível. Que a vossa vontade soberana se manifeste em minha vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus Todo-Poderoso, em meio às circunstâncias que me cercam, eu oro pedindo a vossa intervenção. que aquilo que parece além das minhas possibilidades, seja alcançado através do teu poder infinito. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amado Deus, Pai de Glória, Pai de Poder, obrigado por realizar o impossível em minha vida. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santíssima Virgem Maria, coloco teu manto de proteção sobre cada irmão e cada irmã que escuta agora esta oração. Seja nossa intercessora no céu e na terra, para que os milagres impossíveis sejam realizados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, diante de tantos testemunhos que alimentam a nossa fé, venho aqui fazer a oração das causas impossíveis, porque tenho fé que o Senhor é o Deus do impossível. Então, Pai, eu peço agora, em nome de Jesus, que faça o impossível na vida de cada irmão e cada irmã que escuta agora esta oração. Todos estamos aqui reunidos em um só coração. Vem Jesus, vem Espírito Santo de Deus, cuida de cada um dos Teus filhos, vem até as nossas casas, as nossas famílias, os nossos corações. O Senhor sabe das necessidades individuais de cada irmão e cada irmã que escuta esta oração. Vem até nós e intercede pelos nossos impossíveis. Ó Deus, que abriu o mar vermelho, derrubou as muralhas e fez o morto ressuscitar, além dos paralíticos voltarem a andar. Deus, eu tenho uma causa impossível e coloco-a em Vossas mãos. Pela minha fé e pelo meu batismo, creio que esta causa está a ganha, em nome de Jesus. Que qualquer mal que atrapalhe a saia e que o bem que abençoa venha a mim, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, vai deixando Jesus entrar na sua casa e realizar o impossível na sua vida. A cada petição, eu peço que você vá se aprofundando nos milagres do amor de Deus. Senhor, Deus do impossível, transforma o que parece impossível aos olhos humanos em uma manifestação do teu poder e do teu amor. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus misericordioso, diante do que parece impossível, coloco a minha fé em vós. que o impossível se torne possível por meio da tua graça e do teu poder sobrenatural. Santíssima Virgem Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai Celestial, diante dos desafios que me parecem insuperáveis, eu confio em vós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a vossa destra poderosa esteja sobre mim, realizando o que para os homens é impossível. Torna-me, Senhor, uma expressão da tua glória, do teu poder e do teu amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus do impossível, venha até nós, venha até as nossas casas, as nossas famílias e os nossos corações. Santíssima Virgem Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, nas situações que parecem sem solução, eu vos peço que o teu poder divino transforme o impossível em uma realidade visível, que a vossa vontade soberana se manifeste em minha vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus Todo-Poderoso, em meio às circunstâncias que me cercam, eu oro pedindo a vossa intervenção, que aquilo que parece além das minhas possibilidades, seja alcançado através do teu poder infinito. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amado Deus, Pai de glória, Pai de poder, obrigado por realizar o impossível em minha vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santíssima Virgem Maria, coloco teu manto de proteção sobre cada irmão e cada irmã que escuta agora esta oração. Seja nossa intercessora no céu e na terra, para que os milagres impossíveis sejam realizados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, diante de tantos testemunhos que alimentam a nossa fé, venho aqui fazer a oração das causas impossíveis, porque tenho fé que o Senhor é o Deus do impossível. Então, Pai, eu peço agora, em nome de Jesus, que faça o impossível na vida de cada irmão e cada irmã que escuta agora esta oração. todos estamos aqui reunidos em um só coração. Vem Jesus, vem Espírito Santo de Deus, cuida de cada um dos Teus filhos, vem até as nossas casas, as nossas famílias, os nossos corações. O Senhor sabe das necessidades individuais de cada irmão e cada irmã que escuta esta oração. Vem até nós e intercede pelos nossos impossíveis. Oh, Deus, que abriu o mar vermelho, derrubou as muralhas e fez o morto ressuscitar, além dos paralíticos voltarem a andar. Deus, eu tenho uma causa impossível e coloco-a em vossas mãos. Pela minha fé e pelo meu batismo, creio que esta causa está a ganha, em nome de Jesus. Que qualquer mal que atrapalhe a saia e que o bem que abençoa venha a mim, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, vai deixando Jesus entrar na sua casa e realizar o impossível na sua vida. A cada petição, eu peço que você vá se aprofundando nos milagres do amor de Deus. Senhor, Deus do impossível, transforma o que parece impossível aos olhos humanos em uma manifestação do teu poder e do teu amor. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus misericordioso, diante do que parece impossível, coloco a minha fé em vós. Que o impossível se torne possível por meio da tua graça e do teu poder sobrenatural. Santíssima Virgem Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai Celestial, diante dos desafios que me parecem insuperáveis, eu confio em vós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a vossa destra poderosa esteja sobre mim, realizando o que para os homens é impossível. Torna-me, Senhor, uma expressão da tua glória, do teu poder e do teu amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus do impossível, vem até nós. Vem até as nossas casas, as nossas famílias e os nossos corações. Santíssima Virgem Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, nas situações que parecem sem solução, eu vos peço que o teu poder divino transforme o impossível em uma realidade visível, que a vossa vontade soberana se manifeste em minha vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus Todo-Poderoso, em meio às circunstâncias que me cercam, eu oro pedindo a vossa intervenção. Que aquilo que parece além das minhas possibilidades seja alcançado através do teu poder infinito. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amado Deus, Pai de glória, Pai de poder, obrigado por realizar o impossível em minha vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santíssima Virgem Maria, coloque o teu manto de proteção sobre cada irmão e cada irmã que escuta agora esta oração. Seja nossa intercessora no céu e na terra, para que os milagres impossíveis sejam realizados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, diante de tantos testemunhos que alimentam a nossa fé, venho aqui fazer a oração das causas impossíveis, porque tenho fé que o Senhor é o Deus do impossível. Então, Pai, eu peço agora, em nome de Jesus, que faça o impossível na vida de cada irmão e cada irmã que escuta agora esta oração. Todos estamos aqui reunidos em um só coração. Vem Jesus, vem Espírito Santo de Deus, cuida de cada um dos Teus filhos, vem até as nossas casas, as nossas famílias, os nossos corações. O Senhor sabe das necessidades individuais de cada irmão e cada irmã que escuta esta oração. vem até nós e intercede pelos nossos impossíveis. Ó Deus, que abriu o mar vermelho, derrubou as muralhas e fez o morto ressuscitar, além dos paralíticos voltarem a andar. Deus, eu tenho uma causa impossível e coloco-a em vossas mãos. Pela minha fé e pelo meu batismo, creio que esta causa está a ganha, em nome de Jesus. Que qualquer mal que atrapalhe a saia e que o bem que abençoa venha a mim, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, vai deixando Jesus entrar na sua casa e realizar o impossível na sua vida. A cada petição, eu peço que você vá se aprofundando nos milagres do amor de Deus. Senhor, Deus do impossível, transforma o que parece impossível aos olhos humanos em uma manifestação do teu poder e do teu amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus misericordioso, diante do que parece impossível, coloco a minha fé em vós. Que o impossível se torne possível por meio da tua graça e do teu poder sobrenatural. Santíssima Virgem Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai Celestial, diante dos desafios que me parecem insuperáveis, eu confio em vós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a vossa destra poderosa esteja sobre mim, realizando o que para os homens é impossível. Torna-me, Senhor, uma expressão da tua glória, do teu poder e do teu amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus do impossível, vem até nós, vem até as nossas casas, as nossas famílias e os nossos corações. Santíssima Virgem Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, nas situações que parecem sem solução, eu vos peço que o teu poder divino transforme o impossível em uma realidade visível, que a vossa vontade soberana se manifeste em minha vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus Todo-Poderoso, em meio às circunstâncias que me cercam, eu oro pedindo a vossa intervenção, que aquilo que parece além das minhas possibilidades seja alcançado através do teu poder infinito. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amado Deus, Pai de glória, Pai de poder, obrigado por realizar o impossível em minha vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santíssima Virgem Maria, coloque o teu manto de proteção sobre cada irmão e cada irmã que escuta agora esta oração. Seja nossa intercessora no céu e na terra, para que os milagres impossíveis sejam realizados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, diante de tantos testemunhos que alimentam a nossa fé, venho aqui fazer a oração das causas impossíveis, porque tenho fé que o Senhor é o Deus do impossível. então, Pai, eu peço agora em nome de Jesus, que faça o impossível na vida de cada irmão e cada irmã que escuta agora esta oração. todos estamos aqui reunidos em um só coração. Vem Jesus, vem Espírito Santo de Deus, cuida de cada um dos Teus filhos, vem até as nossas casas, as nossas famílias, os nossos corações. O Senhor sabe das necessidades individuais de cada irmão e cada irmã que escuta esta oração. Vem até nós e intercede pelos nossos impossíveis. Ó Deus, que abriu o mar vermelho, derrubou as muralhas e fez o morto ressuscitar, além dos paralíticos voltarem a andar. Deus, eu tenho uma causa impossível e coloco-a em Vossas mãos. Pela minha fé e pelo meu batismo, creio que esta causa está a ganha, em nome de Jesus. Que qualquer mal que atrapalhe a saia e que o bem que abençoa venha a mim, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, vai deixando Jesus entrar na sua casa e realizar o impossível na sua vida. A cada petição, eu peço que você vá se aprofundando nos milagres do amor de Deus. Senhor, Deus do impossível, transforma o que parece impossível aos olhos humanos em uma manifestação do Teu poder e do Teu amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus misericordioso, diante do que parece impossível, coloco a minha fé em Vós. Que o impossível se torne possível por meio da Tua graça e do Teu poder sobrenatural. Santíssima Virgem Maria, rogai por nós que recorremos a Vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois Vós entre as mulheres e bendito é o fruto do Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai Celestial, diante dos desafios que me parecem insuperáveis, eu confio em Vós. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a Vossa destra poderosa esteja sobre mim, realizando o que para os homens é impossível. Torna-me, Senhor, uma expressão da Tua glória, do Teu poder e do Teu amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus do impossível, venha até nós, venha até as nossas casas, as nossas famílias e os nossos corações. Santíssima Virgem Maria, rogai por nós que recorremos a Vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, nas situações que parecem sem solução, eu vos peço que o Teu Poder Divino transforme o impossível em uma realidade visível. Que a Vossa vontade soberana se manifeste em minha vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus Todo-Poderoso, em meio às circunstâncias que me cercam, eu oro pedindo a Vossa intervenção. Que aquilo que parece além das minhas possibilidades seja alcançado através do Teu poder infinito. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amado Deus, Pai de Glória, Pai de Poder, obrigado por realizar o impossível em minha vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santíssima Virgem Maria, coloque o Teu manto de proteção sobre cada irmão e cada irmã que escuta agora esta oração. Seja nossa intercessora no céu e na terra, para que os milagres impossíveis sejam realizados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, diante de tantos testemunhos que alimentam a nossa fé, venho aqui fazer a oração das causas impossíveis, porque tenho fé que o Senhor é o Deus do impossível. Então, Pai, eu peço agora, em nome de Jesus, que faça o impossível na vida de cada irmão e cada irmã que escuta agora esta oração. Todos estamos aqui reunidos em um só coração. Vem Jesus, vem Espírito Santo de Deus, cuida de cada um dos Teus filhos, vem até as nossas casas, as nossas famílias, os nossos corações. O Senhor sabe das necessidades individuais de cada irmão e cada irmã que escuta esta oração. Vem até nós e intercede pelos nossos impossíveis. Ó Deus, que abriu o mar vermelho, derrubou as muralhas e fez o morto ressuscitar, além dos paralíticos voltarem a andar. Deus, eu tenho uma causa impossível e coloco-a em vossas mãos. Pela minha fé e pelo meu batismo, creio que esta causa está a ganha, em nome de Jesus. Que qualquer mal que atrapalhe a saia e que o bem que abençoa venha a mim, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, vai deixando Jesus entrar na sua casa e realizar o impossível na sua vida. A cada petição, eu peço que você vá se aprofundando nos milagres do amor de Deus. Senhor, Deus do impossível, transforma o que parece impossível aos olhos humanos em uma manifestação do teu poder e do teu amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus misericordioso, diante do que parece impossível, coloco a minha fé em vós. Que o impossível se torne possível por meio da tua graça e do teu poder sobrenatural. Santíssima Virgem Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai Celestial, diante dos desafios que me parecem insuperáveis, eu confio em vós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a vossa destra poderosa esteja sobre mim, realizando o que para os homens é impossível. Torna-me, Senhor, uma expressão da tua glória, do teu poder e do teu amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus do impossível, vem até nós. Vem até as nossas casas, as nossas famílias e os nossos corações. Santíssima Virgem Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, nas situações que parecem sem solução, eu vos peço que o teu poder divino transforme o impossível em uma realidade visível, que a vossa vontade soberana se manifeste em minha vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus Todo-Poderoso, em meio às circunstâncias que me cercam, eu oro pedindo a vossa intervenção. que aquilo que parece além das minhas possibilidades seja alcançado através do teu poder infinito. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amado Deus, Pai de Glória, Pai de Poder, obrigado por realizar o impossível em minha vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santíssima Virgem Maria, coloque o teu manto de proteção sobre cada irmão e cada irmã que escuta agora esta oração. Seja nossa intercessora no céu e na terra, para que os milagres impossíveis sejam realizados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, diante de tantos testemunhos que alimentam a nossa fé, venho aqui fazer a oração das causas impossíveis, porque tenho fé que o Senhor é o Deus do impossível. Então, Pai, eu peço agora, em nome de Jesus, que faça o impossível na vida de cada irmão e cada irmã que escuta agora esta oração. Todos estamos aqui reunidos em um só coração. Vem Jesus, vem Espírito Santo de Deus, cuida de cada um dos teus filhos, vem até as nossas casas, as nossas famílias, os nossos corações. O Senhor sabe das necessidades individuais de cada irmão e cada irmã que escuta esta oração. Vem até nós e intercede pelos nossos impossíveis. Ó Deus, que abriu o mar vermelho, derrubou as muralhas e fez o morto ressuscitar, além dos paralíticos voltarem a andar. Deus, eu tenho uma causa impossível e coloco-a em vossas mãos. Pela minha fé e pelo meu batismo, creio que esta causa está a ganha, em nome de Jesus. Que qualquer mal que atrapalhe saia e que o bem que abençoa venha a mim, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, vai deixando Jesus entrar na sua casa e realizar o impossível na sua vida. A cada petição, eu peço que você vá se aprofundando nos milagres do amor de Deus. Senhor, Deus do impossível, transforma o que parece impossível aos olhos humanos em uma manifestação do teu poder e do teu amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. amém. Deus misericordioso, diante do que parece impossível, coloco a minha fé em vós. Que o impossível se torne possível por meio da tua graça e do teu poder sobrenatural. santíssima Virgem Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai Celestial, diante dos desafios que me parecem insuperáveis, eu confio em vós. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a vossa destra poderosa esteja sobre mim, realizando o que para os homens é impossível. torna-me, Senhor, uma expressão da tua glória, do teu poder e do teu amor. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus do impossível, vem até nós. Vem até as nossas casas, as nossas famílias e os nossos corações. Santíssima Virgem Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, nas situações que parecem sem solução, eu vos peço que o teu poder divino transforme o impossível em uma realidade visível, que a vossa vontade soberana se manifeste em minha vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, em meio às circunstâncias que me cercam, eu oro pedindo a vossa intervenção. que aquilo que parece além das minhas possibilidades, seja alcançado através do teu poder infinito. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amado Deus, Pai de Glória, Pai de Poder, obrigado por realizar o impossível em minha vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santíssima Virgem Maria, coloque o teu manto de proteção sobre cada irmão e cada irmã que escuta agora esta oração. Seja nossa intercessora no céu e na terra, para que os milagres impossíveis sejam realizados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, diante de tantos testemunhos que alimentam a nossa fé, venho aqui fazer a oração das causas impossíveis, porque tenho fé que o Senhor é o Deus do impossível. Então, Pai, eu peço agora, em nome de Jesus, que faça o impossível na vida de cada irmão e cada irmã que escuta agora esta oração. Todos estamos aqui reunidos em um só coração. Vem Jesus, vem Espírito Santo de Deus, cuida de cada um dos Teus filhos, vem até as nossas casas, as nossas famílias, os nossos corações. O Senhor sabe das necessidades individuais de cada irmão e cada irmã que escuta esta oração. vem até nós e intercede pelos nossos impossíveis. Ó Deus, que abriu o mar vermelho, derrubou as muralhas e fez o morto ressuscitar, além dos paralíticos voltarem a andar. Deus, eu tenho uma causa impossível e coloco-a em vossas mãos. Pela minha fé e pelo meu batismo, creio que esta causa está a ganha, em nome de Jesus. Que qualquer mal que atrapalhe a saia e que o bem que abençoa venha a mim, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, vai deixando Jesus entrar na sua casa e realizar o impossível na sua vida. A cada petição, eu peço que você vá se aprofundando nos milagres do amor de Deus. Senhor, Deus do impossível, transforma o que parece impossível aos olhos humanos em uma manifestação do teu poder e do teu amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus misericordioso, diante do que parece impossível, coloco a minha fé em vós. que o impossível se torne possível por meio da tua graça e do teu poder sobrenatural. Santíssima Virgem Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai Celestial, diante dos desafios que me parecem insuperáveis, eu confio em vós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a vossa destra poderosa esteja sobre mim, realizando o que para os homens é impossível. Torna-me, Senhor, uma expressão da tua glória, do teu poder e do teu amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus do impossível, vem até nós. Vem até as nossas casas, as nossas famílias e os nossos corações. Santíssima Virgem Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, nas situações que parecem sem solução, eu vos peço que o teu poder divino transforme o impossível em uma realidade visível. Que a vossa vontade soberana se manifeste em minha vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus Todo-Poderoso, em meio às circunstâncias que me cercam, eu oro pedindo a vossa intervenção. Que aquilo que parece além das minhas possibilidades seja alcançado através do teu poder infinito. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amado Deus, Pai de glória, Pai de poder, obrigado por realizar o impossível em minha vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santíssima Virgem Maria, coloco teu manto de proteção sobre cada irmão e cada irmã que escuta agora esta oração. Seja nossa intercessora no céu e na terra, para que os milagres impossíveis sejam realizados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, diante de tantos testemunhos que alimentam a nossa fé, venho aqui fazer a oração das causas impossíveis, porque tenho fé que o Senhor é o Deus do impossível. Então, Pai, eu peço agora, em nome de Jesus, que faça o impossível na vida de cada irmão e cada irmã que escuta agora esta oração. todos estamos aqui reunidos em um só coração. Vem Jesus, vem Espírito Santo de Deus, cuida de cada um dos Teus filhos, vem até as nossas casas, as nossas famílias, os nossos corações. O Senhor sabe das necessidades individuais de cada irmão e cada irmã que escuta esta oração. Vem até nós e intercede pelos nossos impossíveis. ó Deus, que abriu o mar vermelho, derrubou as muralhas e fez o morto ressuscitar, além dos paralíticos voltarem a andar. Deus, eu tenho uma causa impossível e coloco-a em vossas mãos. Pela minha fé e pelo meu batismo, creio que esta causa está a ganha, em nome de Jesus. Que qualquer mal que atrapalhe a saia e que o bem que abençoa venha a mim, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, vai deixando Jesus entrar na sua casa e realizar o impossível na sua vida. A cada petição, eu peço que você vá se aprofundando nos milagres do amor de Deus. Senhor, Deus do impossível, transforma o que parece impossível aos olhos humanos em uma manifestação do teu poder e do teu amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus misericordioso, diante do que parece impossível, coloco a minha fé em vós. Que o impossível se torne possível por meio da tua graça e do teu poder sobrenatural. Santíssima Virgem Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai Celestial, diante dos desafios que me parecem insuperáveis, eu confio em vós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a vossa destra poderosa esteja sobre mim, realizando o que para os homens é impossível. Torna-me, Senhor, uma expressão da tua glória, do teu poder e do teu amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus do impossível, vem até nós. Vem até as nossas casas, as nossas famílias e os nossos corações. santíssima Virgem Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, nas situações que parecem sem solução, eu vos peço que o teu poder divino transforme o impossível em uma realidade visível, que a vossa vontade soberana se manifeste em minha vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus Todo-Poderoso, em meio às circunstâncias que me cercam, eu oro pedindo a vossa intervenção. que aquilo que parece além das minhas possibilidades seja alcançado através do teu poder infinito. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amado Deus, Pai de glória, Pai de poder, obrigado por realizar o impossível em minha vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santíssima Virgem Maria, coloque o teu manto de proteção sobre cada irmão e cada irmã que escuta agora esta oração. seja nossa intercessora no céu e na terra para que os milagres impossíveis sejam realizados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, diante de tantos testemunhos que alimentam a nossa fé, venho aqui fazer a oração das causas impossíveis, porque tenho fé que o Senhor é o Deus do impossível. Então, Pai, eu peço agora, em nome de Jesus, que faça o impossível na vida de cada irmão e cada irmã que escuta agora esta oração. Todos estamos aqui reunidos em um só coração. Vem, Jesus, vem, Espírito Santo de Deus. Cuida de cada um dos Teus filhos. Vem até as nossas casas, as nossas famílias, os nossos corações. O Senhor sabe das necessidades individuais de cada irmão e cada irmã que escuta esta oração. Vem até nós e intercede pelos nossos impossíveis. Ó Deus, que abriu o mar vermelho, derrubou as muralhas e fez o morto ressuscitar, além dos paralíticos voltarem a andar. Deus, eu tenho uma causa impossível e coloco-a em vossas mãos. Pela minha fé e pelo meu batismo, creio que esta causa está a ganha, em nome de Jesus. Que qualquer mal que atrapalhe saia e que o bem que abençoa venha a mim, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, vai deixando Jesus entrar na sua casa e realizar o impossível na sua vida. A cada petição, eu peço que você vá se aprofundando nos milagres do amor de Deus. Senhor, Deus do impossível, transforma o que parece impossível aos olhos humanos em uma manifestação do teu poder e do teu amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus misericordioso, diante do que parece impossível, coloco a minha fé em vós, que o impossível se torne possível por meio da tua graça e do teu poder sobrenatural. Santíssima Virgem Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai celestial, diante dos desafios que me parecem insuperáveis, eu confio em vós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a vossa destra poderosa esteja sobre mim, realizando o que para os homens é impossível. Torna-me, Senhor, uma expressão da tua glória, do teu poder e do teu amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus do impossível, vem até nós, vem até as nossas casas, as nossas famílias e os nossos corações. Santíssima Virgem Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, nas situações que parecem sem solução, eu vos peço que o teu poder divino transforme o impossível em uma realidade visível, que a vossa vontade soberana se manifeste em minha vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus Todo-Poderoso, em meio às circunstâncias que me cercam, eu oro pedindo a vossa intervenção. Que aquilo que parece além das minhas possibilidades seja alcançado através do teu poder infinito. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amado Deus, Pai de glória, Pai de poder, obrigado por realizar o impossível em minha vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santíssima Virgem Maria, coloque o teu manto de proteção sobre cada irmão e cada irmã que escuta agora esta oração. Seja nossa intercessora no céu e na terra, para que os milagres impossíveis sejam realizados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, diante de tantos testemunhos que alimentam a nossa fé, venho aqui fazer a oração das causas impossíveis, porque tenho fé que o Senhor é o Deus do impossível. Então, Pai, eu peço agora, em nome de Jesus, que faça o impossível na vida de cada irmão e cada irmã que escuta agora esta oração. Todos estamos aqui reunidos em um só coração. Vem Jesus, vem Espírito Santo de Deus, cuida de cada um dos teus filhos, vem até as nossas casas, as nossas famílias, os nossos corações. O Senhor sabe das necessidades individuais de cada irmão e cada irmã que escuta esta oração. Vem até nós e intercede pelos nossos impossíveis. Ó Deus, que abriu o mar vermelho, derrubou as muralhas e fez o morto ressuscitar, além dos paralíticos voltarem a andar. Deus, eu tenho uma causa impossível e coloco-a em vossas mãos. Pela minha fé e pelo meu batismo, creio que esta causa está ganha, em nome de Jesus. Que qualquer mal que atrapalhe saia e que o bem que abençoa vem a mim, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, vai deixando Jesus entrar na sua casa e realizar o impossível na sua vida. A cada petição, eu peço que você vá se aprofundando nos milagres do amor de Deus. Senhor, Deus do impossível, transforma o que parece impossível aos olhos humanos em uma manifestação do teu poder e do teu amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus misericordioso, diante do que parece impossível, coloco a minha fé em vós, que o impossível se torne possível por meio da tua graça e do teu poder sobrenatural. Santíssima Virgem Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai Celestial, diante dos desafios que me parecem insuperáveis, eu confio em vós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. que a vossa destra poderosa esteja sobre mim, realizando o que para os homens é impossível. Torna-me, Senhor, uma expressão da tua glória, do teu poder e do teu amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus do impossível, vem até nós, vem até as casas, as nossas famílias e os nossos corações. Santíssima Virgem Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, nas situações que parecem sem solução, eu vos peço que o teu poder divino transforme o impossível em uma realidade visível, que a vossa vontade soberana se manifeste em minha vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus Todo-Poderoso, em meio às circunstâncias que me cercam, eu oro pedindo a vossa intervenção. Que aquilo que parece além das minhas possibilidades seja alcançado através do teu poder infinito. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amado Deus, Pai de glória, Pai de poder, obrigado por realizar o impossível em minha vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santíssima Virgem Maria, coloco teu manto de proteção sobre cada irmão e cada irmã que escuta agora esta oração. Seja nossa intercessora no céu e na terra, para que os milagres impossíveis sejam realizados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém.